Olá pessoal, hoje vamos falar da jogadora de voleibol italiana Paola Egonu, toda a sua história e trajetória no voleibol pelos clubes e pela seleção da Itália. Paola Ojesi Egonu nasceu em Citadela, Veneto, Itália, no dia 18 de dezembro de 1998. Ela é filha de pais nigerianos e tem dois irmãos. Ela joga na posição de oposto e é bem alta, possui uma altura de 1 metro e 93 centímetros. Egonu começou a jogar voleibol no time Galliera, equipe de uma cidade próxima à Citadela, onde ela nasceu. Mais profissionalmente, ela começou a jogar no Clube Itália, jogando de 2013 a 2017, um longo período, numa equipe marcada principalmente por jovens talentos e promessas, como a própria Egonu. Após isso, ela passou a atuar no Novara, atuando mais especificamente de 2017 até 2019, passando então a jogar pelo Conegliano, a equipe onde ela permanece até os dias atuais, tendo, portanto, construído toda a sua trajetória em clubes no próprio país, Itália, possuindo títulos incríveis durante esse período, por exemplo, o campeonato italiano na Série A, na temporada 2020 e 2021, a Copa Itália de Voleibol Feminino nos anos de 2018, 2019 e 2020 e 2021, a Supercopa Italiana de Voleibol Feminino nos anos de 2017, 2019 e 2020 e 2021, e o segundo lugar no campeonato italiano Série A na temporada 2017 e 2018, 2018 e 2019, além do segundo lugar na Supercopa Italiana de Voleibol Feminino em 2018. Pela seleção da Itália, ela atua desde o ciclo olímpico das Olimpíadas do Rio 2016, numa seleção marcada por renovação e por uma revolução que a própria Egonu proporcionou, trazendo uma ótima qualidade à equipe. Sobre a experiência no Rio 2016, Egonu falou o seguinte em entrevista à Eurosport, A Itália, no entanto, acabou sendo derrotada nas quartas de final nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Algumas das conquistas de Egonu atuando pela seleção da Itália são a prata, no Grand Prix de Nanjing em 2017, a prata no campeonato mundial realizado no Japão em 2018, o ouro no campeonato europeu realizado na Sérvia em 2021, e o bronze no campeonato europeu realizado na Turquia em 2019. Além do vôlei, Egonu também é universitária e cursava psicoeconomia. Então pessoal, foi isso. Egonu realmente é uma promessa do vôleibol, sendo considerada uma das melhores jogadoras atualmente do mundo, e que só tem a crescer tanto em clubes como na seleção da Itália. Obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau pessoal, até mais. Se inscreva no canal por gentileza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho